E as festas e os bailes na Geripe são sempre assim, feitos com muito amor e carinho e a noite sempre com muita alegria. Primeiro dia da primavera, baile de máscaras na Geripe e uma visita muito especial. A Maria e o Álvaro, que estão sempre fugindo, são associados, mas nunca frequentam. Mas que noite gostosa, você gostou, Maria? Linda, noite linda, alegre, gostosa. Uma delícia, e ver os amigos, bom demais. E foi difícil tirar o Álvaro de casa? Não, não, ele é malhado, ele vem, ele vem. Não foi, não. E seu Álvaro, como é que está a Geripe agora? Você deu uma olhada, viu todas as construções, viu como cresceu nos últimos anos? E disse que tem o dedinho da Riaço aí, né? É, a Geripe é um grande cliente nosso. Nós temos fornecido muito material e o presidente atual, eu diria o seguinte, que ele é uma pessoa que está fazendo muitas coisas para a Geripe. Você vê quantos chaléses tem aqui, está tudo... Eu até estava comentando agora há pouco com ele, como está verde isso aqui. É uma beleza. Eu vim algumas vezes aqui, mas hoje eu estou encantado com o que eu aqui. Olha... E muda muito rápido. Muda muito rápido, muito rápido. Então, a administração atual, estão de parabéns. Eu fico muito feliz de vir aqui ver essa alegria toda. E é um lugar espetacular para pessoas, diria, da terceira idade. Apesar de eu ser da... não ser da terceira idade. Anaí, que grupo bonito é esse que você trouxe aqui para o nosso baile de máscaras? Refere-se a um grupo de representantes dos Estados Unidos, chamado Friendship Force. É um clube particular, mas que tem sede no mundo inteirinho. A sede principal em Atlanta, nos Estados Unidos. E hoje tem um intercâmbio de senhoras, são 16, que estão vindo do Colorado. Todas mulheres. É, desse grupo, todas mulheres. Você trouxe para dançar. É, realmente. Aproveitar a festa, eu achei muito oportuno. Baile de máscaras na Geripe, presidente, mas parece que o papo aqui com a mascarada é só peixe, né? É verdade. Depois de uma pescaria, né? Um baile de máscaras desse, bem bem, né? Mas ela está de máscara, assim, ela está contando a verdade, que ela pegou o maior peixe, é verdade isso? É, realmente, é o que acontece. Dá sorte, né? A mulher sempre tem mais sorte que o homem. É verdade, Cleusa, é sorte mesmo? Com certeza, tem que ter sorte e técnica. Ah, eu tinha certeza. Ah, então eu tenho as duas. E, presidente, novas suítes, quantos moradores já tem aqui na Geripe? Olha, o projeto continua, né? Nós temos aí entregando a 31ª suíte no próximo mês. Estamos iniciando também as construções no próximo mês de 71 chalés e, aproximadamente, no próximo ano, a partir de janeiro, iniciaremos a construção de mais 51 suítes. Então, aqui, a Geripe está com aproximadamente mais de 150 pessoas morando. Nós pretendemos, até o ano de 2013, termos 300 pessoas morando aqui. O primeiro encontro da família Geripe, que será no terceiro domingo de outubro. Não se esqueçam, se programem, tragam seus filhos, netos, amigos. Vai ser uma tarde com o trem das 11h, a partir da 1h da tarde até as 5h da tarde. O almoço vai ser apenas R$ 10,00. Nós vamos ter uma tarde de muitas alegrias, de encontros. Podem se preparar, vai ser muito gostoso. Obrigada, Camilina. Obrigado vocês por estarem aqui com a gente, novamente, e direto e reto. Simba!